Caro estudante, continuando o nosso trabalho, vamos dar continuidade aí ao tema dessa semana, que é conhecer melhor os níveis e modalidades da educação brasileira. No vídeo anterior, nós verificamos que os níveis, nós temos o nível básico, onde a gente compreende educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e o nível superior, onde entra aí os cursos de ensino superior. Quanto à educação infantil, quanto à educação infantil, é interessante a gente analisar que ela é a primeira etapa da educação básica. Então, o objetivo dela seria preparar a criança, desenvolver suas aptidões físicas, mentais, cognitivas, ou seja, o trabalho da escola entra aí complementando o trabalho feito em casa. E aí é interessante que a LDB, em seu artigo 29, ele coloca uma responsabilidade solidária, tanto da educação fornecida na escola, como também a educação trabalhada no lar daquela criança. Então, nesse ponto, ela trata a educação de uma maneira sistêmica, ou seja, não é só o trabalho, não é só do educador, não é só da escola, mas é um trabalho em equipe, um trabalho conjunto, envolvendo escola, família, sociedade. A educação infantil, também, em seus incisos 1 e 2 do artigo 30 da LDB, prevê que a educação infantil, ela vai ser fornecida por creches, quando a criança tem até 3 anos de idade, como também pelas pré-escolas, quando a criança tem entre 4 a 5 anos de idade. Superada a educação infantil, passa-se para o próximo passo, o ensino fundamental, obrigatório, com duração de 9 anos, e quando é na escola pública, gratuito. Por que, gente? Por que, na primeira competência, quando a gente falou sobre os princípios do direito, é interessante que, entre os princípios específicos da LDB, existe um princípio chamado gratuidade do ensino público, ou seja, o ensino público não pode ser fornecido de maneira onerosa, não pode haver o pagamento pelo ensino público. Então, todos os projetos, campanhas, intercâmbios, promovidos pela educação pública, tudo isso tem que ser gratuito. Então, o ensino fundamental inicia-se também aos 6 anos de idade, e tem como objetivo a formação básica do cidadão. E aí, um dos objetivos e uma das ferramentas do ensino fundamental está no pleno domínio da leitura e do cálculo. Ou seja, a criança, quando ela entra no ensino fundamental, quando ela terminar o ensino fundamental, ela tem que dominar a leitura, a escrita e o cálculo básico. Já o ensino médio, ele é o último degrau do nível básico. Ou seja, após o ensino médio, eu tenho que atingir aquelas finalidades da educação, que é o que? Pleno desenvolvimento do aluno, promoção da formação do cidadão e o preparo para o mercado de trabalho. Então, o aluno do ensino médio, uma vez concluído, ele já tem que estar pronto para o mercado de trabalho. E, por fim, gente, entre as modalidades especiais de educação, eu vou dar um enfoque um pouco sobre a educação especial. É muito interessante a gente analisar a evolução que houve da educação especial. Antigamente, antes da LDB, o aluno que tivesse algum tipo de deficiência, seja física, seja intelectual, era obrigado a estudar em escolas especiais. Essas escolas não preparavam eles adequadamente. Mostravam mais como eles tinham que viver com suas limitações ou deficiência. Com a LDB, veio um projeto construtivista, ou seja, passa a ser obrigatório que aquele aluno com necessidades especiais deve cursar a mesma escola, o mesmo sistema básico que a criança sem deficiência. Ou seja, o que é que se trabalha aí? O princípio da isonomia. Então, a criança com o aluno com deficiência, ele tem que ter as mesmas condições, os mesmos direitos da criança sem deficiência. Então, gente, a educação especial, ela hoje está inserida na educação básica, no ensino superior, nas mesmas condições, com os mesmos critérios. O que a LDB ainda prevê é que, no caso da educação especial, vai haver cursos especiais que têm aí um efeito mais de suporte à educação básica. Então, é interessante, porque isso é um avanço muito grande. Isso é um avanço onde o aluno, desde cedo, vai trabalhar com a diferença. Respeitando o que? O que a gente viu na primeira competência? O princípio da alteridade, ou seja, o respeito incondicional ao outro. Então, ponto positivo para a LDB, nesse aspecto da educação especial. Essa é uma opinião minha pessoal e acredito que estamos ainda evoluindo mais no desenvolvimento desse sistema. Gente, força, continuem, estamos acabando, só falta mais duas competências. Então, continuem firmes e fortes nos seus estudos. Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Legenda Adriana Zanotto